Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo interessante com o iPhone 15 Pro Max e o S24 Ultra para mostrar qual, na minha opinião, é o melhor dispositivo para gerar conteúdo, para criar mesmo vídeos e fotos fora de casa. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então nesse final de semana teve prova, passou né, teve prova de estocar em Interlagos. Eu fui até o autódromo a convite da Snapdragon. E o que eu fiz? Eu levei, como sempre, em todos os eventos, eu levo a Osmo Pocket, que é a câmera que eu estou gravando esse vídeo agora, eu levei o Galaxy S24 Ultra e levei o iPhone 15 Pro Max. E aí gente, foi muito interessante que eu também levei essa bateria extra, é uma bateria, para vocês terem uma ideia, não sei se vai ficar claro aqui, mas ela tem 20 mil miliampere hora. É a única que eu tenho, né, e as outras eu não tenho mais nenhuma, ou estragou, ou acabou carga, ou foi para a reciclagem. Só sobrou essa daqui. Essa normalmente é a bateria de casa, tá, que eu uso aqui para dar uma força no caso de falta de luz. Mas eu, sinceramente, eu não gostei de levar isso aqui para o evento. Foi um tijolo, foi realmente muito peso e foi incômodo. Realmente foi bastante incômodo. Então eu levei somente no primeiro dia, que teve corrida sprint da Stock Car, teve Stock Car Pro Series e teve Fórmula 4, tá. E aí, realmente eu não achei satisfatório levar isso aqui, que é realmente muito grande, muito peso. Mas qual foi o grande problema? Eu foquei, como era um evento sobre Snapdragon, eu foquei o meu trabalho no Galaxy, tá. E mesmo focando no Galaxy, tirando alguma, uma fotinha ou outra, algum detalhezinho, uma consulta de e-mail, ou um vídeo curto, a bateria dos dois foram embora de uma maneira muito parecida, o que até não é a melhor coisa do mundo, não é o melhor cenário do mundo, porque o Galaxy estava trabalhando bem mais. Mas ainda assim, a duração da bateria estava boa, tá. Eu fiz meio período aí de trabalho com os dois, e o iPhone, por exemplo, estava com 86%, mais ou menos, de carga, tá. O que não é ruim, tá, mas também não é uma maravilha, né. Aí, o que que aconteceu? Eu fui, coloquei essa bateria pra carregar ele, e era de se esperar, né. Infelizmente, apesar de ser de 15 watts, essa bateria, o iPhone carrega muito devagar, gente. Muito devagar. Então ele ficou muito tempo pra chegar, tipo, a 96%, ou 94%, e demora, gente. Demora demais. Então foi um negócio que causou um certo incômodo, porque você fica pendurado no fio um tempão, e o negócio parece que não rende, né. Enquanto que, quando eu resolvi fazer uma pausa e realmente usar a bateria pra carregar o Android do Galaxy S24 Ultra, a carga me pareceu muito, muito mais rápida. Vi a cabo, as duas, né, que é essa bateria aqui não tem indução, mas a carga aconteceu de uma maneira extremamente rápida, muito rápida, mesmo chegou a 100% num tempo muito menor, não calculei que eu tava no meio do evento, mas muito menor do que no iPhone. Outro ponto, que eu até tinha comentado com vocês, a questão da câmera. O que que acontece, gente? Quando você vai num evento, pelo menos eu, eu gosto de ter variedade de ângulos de fotos e vídeos. E aqui eu consigo ter uma variedade muito grande, porque eu tenho um zoom além do de 5x, que também tá aqui no iPhone, eu consigo ter um zoom de 10x, que combinado com os 50 megapixels dessa lente, chega em algo que é, assim, bem difícil de distinguir, praticamente idêntico a um zoom óptico de 10x do modelo do ano passado. E aqui, gente, eu consegui realmente, ó, me aproximar, entrar nas imagens, conseguir pegar umas, por exemplo, essa troca de pneu, eu consegui, gente, pegar várias imagens legais graças ao zoom, tá? Então, por exemplo, olha, aqui quem conhece Interlagos sabe que eu tava longe, eu tava extremamente longe e conseguia pegar todo mundo entrando na reta aqui, tá? Então, é um negócio muito legal. E em vários pontos dessa corrida, aconteceu a mesma coisa. Eu conseguia realmente entrar na ação, né? Então, aqui, por exemplo, ó, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, eu estava numa passarela, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tava numa passarela e eu consegui, ó, um zoom excepcional, ó. Quase que dava pra ver o piloto e, realmente, ó, isso com o celular normal, com zoom de até 5x, você não faz. E aqui, mesmo um zoom ali de 30x, eu não tinha um grande prejuízo nas imagens. E olha que legal, olha o que que eu consegui pegar. Como eu tava próximo do carro, dá pra ver o fogo saindo do escapamento. Gente, muito, muito legal. Valeu muito a pena. E o que eu falo pra vocês, é, eu não teria em outro, com outro celular, que não um celular com zoom desse tamanho, eu tenho essa possibilidade de aproximação, tá? E aqui, em vários outros momentos também, ó, aqui é um outro ponto do autódromo, que eu tava atrás de onde ficam os camarotes, e olha só, eu consegui pegar essa curva que tava muito distante. Realmente tava muito distante, ó. E você consegue chegar super perto dos carros, tá? Então, não somente nestas situações, como, por exemplo, uma situação de entrevista, né? Aqui tava, por exemplo, o Rubinho dando autógrafo, uma fila imensa, não conseguia chegar lá, mas pelo menos eu consegui registrar aí algumas imagens do piloto ali, e eu achei que foram super legais, né? E eu não tava tão perto assim. Então, eu realmente gosto muito dessa possibilidade de utilização de um zoom tão grande, e eu acho que realmente acaba fazendo a diferença. Olha, aqui você pega as imagens muito, muito próximas. Olha, você pega aqui, olha só que legal, ó. O massa quase batendo no cara que tava ali no box. Então, assim, você consegue pegar uns detalhes, gente, que só com um zoom tão grande ele é possível. Então, no final das contas, o que eu achei de levar esse kit aqui todo? O Osmo Pocket, que é a câmera que eu tô usando agora, quem não conhece, vou mostrar, é essa daqui, ó, da DJI. Realmente me ajudou bastante em vários momentos, tá? É uma câmera que eu gosto muito de utilizar, então eu vou continuar utilizando com certeza. É uma câmera que eu faço questão de carregar sempre comigo, porque ela é leve, ela tem estabilização de imagem, é uma câmera excelente, só que ela tem um zoom de ótico, ótico não, digital de duas vezes. O iPhone 15 Pro Max tem um zoom de cinco vezes, mas o que eu reparei? Primeiro, eu gostei mais do zoom da Samsung, realmente é um zoom que te coloca mais nas imagens, você consegue ficar mais próximo, e aqui esses cinco, que chegam até 15 no máximo, tá vendo? No vídeo, aqui na foto chega 25, no vídeo, vamos lá, eu chego a 15, tá? Que, assim, e com perda de imagem, não é com uma imagem super perfeita, tá? Mas não é ruim, tá? Não tô falando que é ruim, porque realmente a Apple acertou a mão nesse aparelho, e o zoom ótico de cinco vezes não é um zoom ruim. Já aqui, o que que acontece? Aqui eu tenho como chegar em 10, e aqui, ó, eu chego até 20, então tô chegando um pouquinho mais longe, tá? E parece que não, mas dá uma diferença muito grande. E o resultado final da Samsung me parece muito, muito bom. Pra não dizer que não tem nenhum tipo de reclamação, eu sinto que o zoom, ele dá uns tranquinhos quando muda de lente, que não são os mais, né? Não é tão macio quanto, ó, tá vendo? Tem um tranquinho ali, ó, ó, quando muda de lente, que é meio esquisito, e isso não acontece no aparelho da Apple, é mais macio o zoom. Mas o resultado final mesmo, eu tô preferindo do Galaxy, e um ponto mais interessante do que isso, que eu comentei, né? Primeiro, é... Tudo bem que o meu iPhone eu não posso reclamar de superaquecimento, porque ele tá tranquilo, ele tá de boa, não tá superaquecendo já há muito tempo, ele superaqueceu com uma das atualizações e nunca mais, então ele tá fazendo o serviço dele direitinho, mas a questão pra mim não é nem a questão do aquecimento, é a questão de você ter a possibilidade de carregar rapidamente no caso de emergência, tá? Então, pô, tá na rua, tá numa viagem e tal, tá vendo que a bateria tá indo embora, aqui você vai perder muito mais tempo pra carregar do que aqui, tá? Então, com certeza, eu, por esses pontos, né, o zoom um pouco melhor, mesmo que com um soquinho ali, em algumas situações, mas um zoom, pra foto nem se fala, pra vídeo tem cinco vezes a mais, que parece pouco, mas faz uma diferença interessante e pra foto nem se fala, dá pra chegar ali nos seus 30, dá pra chegar nos 35, talvez 40, com uma qualidade satisfatória, não ótima, mas satisfatória, que dá pra aproveitar o material, e o iPhone não chega tão longe, isso é fato, tá? Então, no final das contas, na minha opinião, pra um evento mais longo, como foi o caso aí desses dois dias de estocar em Interlagos, que eu cheguei lá por volta das oito da manhã e saí no final da tarde, então eu achei que foi muito bem o Galaxy, por carregar rápido, por ter um zoom maior, e por ser mais econômico também de bateria, e eu senti que ele segurou um pouco melhor a carga do que o iPhone. Não que o iPhone seja ruim, mas esse aqui eu senti que, no uso mais pesado, ele segura melhor. O aquecimento também foi mais baixo, então se fosse, gente, pra escolher um só pra levar pra um evento, com certeza seria o Galaxy, não seria, tô clicando toda nessa agenda, não seria o iPhone, por mais que eu até prefira a gravação de vídeo do iPhone, eu acho que ela é mais bonita, ela parece menos áspera, sabe? Ela parece mais ali, uma imagem mais macia, não sei explicar direito, mas vou tentar mostrar em algum teste aí no futuro, mas parece que ela é mais, a imagem é mais macia, não é tão áspera, não é tão, não tem aquela nitidez que parece, às vezes, um pouco, um pouco natural, né? mas claro que aqui com um pouquinho de trabalho e usando a câmera no modo manual, dá pra chegar num resultado mais próximo, ainda prefiro o resultado do Galaxy, do Galaxy, do iPhone, em ambientes mais controlados, como aqui, na varanda de casa, mas se for pra usar num evento, é muito mais fácil ficar sacando esse aqui do bolso, pra fazer tudo do que o iPhone, na minha opinião, ele se deu muito bem, e não tive motivos aí de me arrepender, de poxa vida, deveria ter gravado qualquer coisa com o iPhone, não senti nenhum problema desse tipo, fiquei satisfeito em fazer tudo com o Galaxy S24 Ultra. Bom pessoal, então é isso, essa é a minha escolha, mas lembrando sempre, eu gosto dos dois aparelhos, eu tô super satisfeito, e acho que quem pode usar, nem que não seja assim, o top dos tops dos dois modelos, seja um iPhone mais velhinho, com um S24, ou 24 Plus, ou Ultra, junto com, ou o contrário, um 15 Pro Max, com um Galaxy linha S, sempre na medida do possível, mas um pouco mais antigo, eu acho que vale super a pena, é um conjunto, assim, que não tem o que falar, é matador, e você vai conseguir aproveitar, o que cada um tem de melhor, mas se for para escolher um só, para gerar conteúdo, eu estou mais feliz, por conta do carregamento mais rápido, do aquecimento um pouquinho menor, que gera um consumo menor de bateria, e o próprio consumo menor de bateria, e a flexibilidade das lentes, eu fico aí com a linha S24 Ultra, tá bom? Então é isso pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.